NETINHO NETINHO GRITO Tá difícil, complicado Eu sei que tem algo errado Dá pra ver no teu olhar Que você está sofrendo Com alguém que está vivendo E não quer me revelar Não precisa me esconder Que já deu pra perceber Não quero te ver sofrer Larga esse cafajeste Que ele não te merece Eu quero amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo que eu quis Tá difícil, complicado Eu sei que tem algo errado Eu sei que tem algo errado Dá pra ver no teu olhar Que você está sofrendo Com alguém que está vivendo E não quer me revelar Não precisa me esconder Não precisa me esconder Que já deu pra perceber Não quero te ver sofrer Larga esse cafajeste Que ele não te merece Eu quero amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo que eu quis Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Sei que você está sofrendo Sei que você está sofrendo E aos poucos está morrendo E eu querendo amar você Larga esse cafajeste Que ele não te merece Ele só te faz sofrer Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo que eu quis Quero te dar meu coração E te fazer muito feliz Você é tudo que eu quis E te fazer muito feliz E te fazer muito feliz Netinho 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 Entre nós Então você irá saber Por que eu estou sofrendo São consequência do amor Que se tornou ao voz Não sei Não sei se vou acostumar Com a solidão A sua ausência fere O meu coração Em todos os lugares que ando Me lembra você É por isso É por isso que eu estou bebendo Para te esquecer Te esquecer Volta que eu te espero Te amo demais Volta que eu te espero Traz minha paz Volta que eu te espero Volta que eu te espero Te amo demais Volta que eu te espero Traz minha paz Não sei se vou acostumar com a solidão A sua ausência fere o meu coração Em todos os lugares que ando me lembra você É por isso que eu estou bebendo para te esquecer, te esquecer Volta que eu te espero, te amo demais Volta que eu te espero, traz minha paz Volta que eu te espero, te amo demais Volta que eu te espero, traz minha paz 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 Toda vez que você chega eu fico assim, meio sem jeito Vira as costas e desfaço, meu olhar meio aceso Fico olhando a nossa foto na parede do nosso casamento Traz lembrança do passado que se foi, ah como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Como é triste amar e morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar e morrer por amor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Como é triste amar e morrer por amor Música